O senhor Chiquinho, a primeira secretária do vereador da Cisamões, novos colegas vereadores, internautas, jornal do Oresteg, servidores dessa casa, não é importante. Quero iniciar aqui deixando meus sentimentos da família do seu Orlando, Orlando Fiancote, e também aos familiares do seu Leônidas, o meu tio baiano, um político que eu admirava muito, aprendi muito com o tio baiano, no início do mandato, quando o calo apertava aqui, a gente tem experiência, que era o tio que dava o suporte e nos auxiliava no dia a dia. Um grande homem, uma pessoa, um cidadão admirável, um homem que nunca deixou de participar em defender a nossa cidade. Então, quero também que registrar e deixar que os sentimentos a todos os familiares. também que aqui falassem, Sr. Presidente, sobre a questão do projeto de lei nº 14, no qual o Sr. Prefeito ele não está respeitando o artigo 153 da Línea Branca, onde fala que o prazo para entregar e protocolar a LDO na nossa casa de leis é até o dia 31 do 7. Ele protocolou, agora, no dia 28 do 8, desrespeitando, assim, a lei orgânica do município e lá, Sr. Presidente, a própria lei orgânica, ela fala que, quando isso acontece, as providências que a casa tem que tomar. Então, eu peço aqui que, realmente, o artigo 156 seja respeitado e que o prefeito, ele responda por esse ato de improbidade. Venho aqui também falar sobre a resposta que vem sobre o questionamento que a vereadora Maria Aparecida fez ao fórum. É difícil para a gente entender como é que o município, o prefeito, ele queira criar tanta dificuldade em receber e que o fórum vai se aposicionar em nossa cidade. Teve uma infristoria no fórum de 17 de 12 de 2019. E até agora, 10 de 8 de 2020, quando foi respondido o requerimento da vereadora, a prefeitura, a prefeitura, o prefeito, não conseguiu o ABCB. Eu não sei que tanta dificuldade que o município está encontrando em ter esse alvará. O porquê o município, o prefeito, não quer receber o fórum aqui em nossa cidade que irá beneficiar muito a nossa população. Quero também falar, presidente, e dar os parabéns aqui sobre o requerimento que o senhor fez cobrando a Enel o melhor serviço. A Enel, essa agência, essa empresa, desrespeitou todos os munícipes de nossa cidade. desrespeitou com cobranças abusivas nas suas contas, desrespeitou os nossos munícipes no atendimento aqui em sua agência local e a gente não viu o prefeito tomar nenhuma ação contra essa empresa. Nossa população sofrendo num momento tão difícil com seus recursos cada vez menor e ainda faz uma atitude que essa empresa o propôrente tem que tomar atitudes severas contra essa empresa. Então, parabéns aqui pelo requerimento que realmente ela seja responsabilizada por todos os danos que causou aqui a nossa população. E para encerrar, senhor presidente, o senhor falou das datas da questão de pandemia, teve uma norma técnica da CMN 25 de 2020 que ela falou sobre algumas orientações de como ocorrer às audiências públicas reclais, mas os prazos para as apresentações da lei e diretrizes orçamentárias precisavam ser respeitados. Agradeço aqui. e aí o